Bom, pessoal, outro ponto que o pessoal sempre me pergunta é sobre vinculações. O que quer dizer aqueles apoios, aqueles triângulos e assim por diante? E, de fato, não é o escopo dessa disciplina, mas essa pergunta é tão recorrente que eu prefiro explicar ele mais uma vez para relembrá-los. Então, vamos começar por um simples, pelo mais simples de todos. Imagina que você tem o solo e você fez a inspeção do solo, caracterização do solo, desculpa, e você, como um engenheiro, decidiu colocar ali uma sapata. Então, a sapata, geralmente, o que você vai fazer? Você vai escavar, suponhamos, um metro, até que você atinja um solo um pouco mais rígido do que esse solo superficial. E daí você vai conectar a tua estrutura, aqui nesse caso o baldrame, por um que a gente chama aqui um pilarete. Então, isso daí será que você fará essa conexão. O que acontece? Isso daqui é pilarete ou também chamado de colarinho. Ele vai pegar e ficar apoiado aqui sobre um solo mais rígido. Mas, de fato, o que acontece? Essa tua sapata, ela ainda consegue pegar e ter aqui alguma rotação. Ela consegue ter um movimento, sim. Então, o que acontece? Geralmente, a gente representa uma sapata. A gente fala, olha, considera o seguinte. Considera que você está restringindo o deslocamento lateral, mas você não está restringindo o momento. Portanto, é um triângulo, porque a ideia é que, se você tem um triângulo aqui de baixo, você não consegue restringir o momento. Você consegue continuar rotacionando. E aqui começa a tua viga, o teu baldrame. Então, isso daqui é muito comum fazer essa representação para a sapata, que está apoiada sobre um solo um pouco mais rígido. Olha, outro caso. Imagina que você tem aqui dois pilares e você tem uma viga apoiada. Caso muito comum de pontos. É comum você pegar e fazer o seguinte. Colocar aqui o que a gente chama de almofada. Isso daqui pode ser como se fosse uma borracha, na verdade. Tem várias formas de fazer essa borracha. Tem toda uma técnica para isso. Mas o que acontece? A borracha ainda permite que você movimente lateralmente essa ponte. É importante ter esse movimento. Então, o que acontece? O pilar passa a ser restringido só o deslocamento vertical. Aqui, na verdade, são duas esferas. Então, esse daqui é o pilar da esquerda, pilar da direita. E aqui está a viga sobre eles. Fiz uma viga com balanço. Então, vamos colocar aqui a viga com balanço. Notem que, de fato, o que é que pode ser feito? Pode ser pedido para colocar aqui um pino. E esse pino vai, na verdade, fazer com que você trave esse movimento lateral. Por isso que eu já tinha até começado ali. Isso daqui vai virar, na verdade, um apoio do segundo gênero. Então, a gente chama de apoio do primeiro gênero, apoio do segundo gênero. Primeiro gênero restringe só a um movimento. Segundo gênero, dois movimentos. Outro caso muito comum é que você não consiga fazer a sua fundação com sapatas. E daí você vai pegar e perfurar estacas. O que acontece? Você vai fazer um bloco e daí ali vai ter a tua estaca. Então, essa estaca vai ter o comprimento de acordo com a inspeção do solo. Mas o que acontece? Eu coloquei aqui só uma estaca, mas na verdade são duas. Se eu pegar e fizer um corte aqui, você estaria vendo o seguinte. Você estaria vendo o teu bloco, o colarinho ali no meio, ou esse pilarete. E você estaria vendo uma estaca, outra estaca. Então, na verdade, é um bloco sobre duas estacas. O que acontece? Na medida que você vai colocando o carregamento aqui na tua viga, E se essa tua estaca, ela tenta pegar e mexer sim. O teu bloco, ele tenta mexer, né? Porque vai chegando um momento ali. Só que essa restrição não é uma restrição total. Ela é uma restrição, na verdade, parcial. Então, o que é comum a gente fazer essa restrição? Bom, movimento não, né? Movimento, deslocamento horizontal e vertical, a gente trava. Igual a gente fez com a sapata, né? Mas daí a rotação seria muito a favor da segurança, concentrar. A favor da segurança nem diria, mas seria muito conservador concentrar sim. Já que a estaca, ela consegue conferir essa rigidez ao movimento de rotação. Então, o que a gente faz? A gente chega aqui e coloca uma mola de rotação. Então, o que essa mola está fazendo? Todo momento que chegar aqui, ela vai restringir a rotação dessa tua viga. Então, essa mola de rotação, ela quer dizer o quê? Ela quer dizer que você tem uma fundação que permite um certo grau de rotação, que não pode ser desconsiderado, mas também não pode ser considerado que restringe totalmente. No próximo caso, olha só, eu fiz um bloco aqui muito mais robusto, né? Então, vamos fazer aqui um desenho do bloco. Então, eu estou imaginando aqui que esse bloco no centro está o teu pilarete. E que você tem uma, duas, três estacas. E lá atrás você também tem mais uma, duas, três estacas. Vou até colocar mais uma estaca aqui e uma estaca aqui. Então, eu tenho várias estacas. Então, eu tenho três, seis, sete, oito estacas. Tenho o pilarete no meio. Olha, agora, a hora que esse bloco aqui, ele tentar ter alguma rotação, a restrição, ela passa a ser muito maior. Claro que a geotecnia vai, o pessoal da geotecnia vai ter que calcular qual que é essa restrição. Mas daí sim, daí é muito comum a gente pegar e falar, ó, isso daqui é um engaste. De fato, né? Tem muita gente que fala, professor, por que você coloca o engaste assim? O engaste não está lá embaixo? De fato, se você quiser um preciosismo, você poderia ter feito isso daqui, tá? Mas eu considero um preciosismo. Vamos lá, mais um caso, tá? Que o pessoal sempre me pergunta essas molas de translação. Isso daqui é um caso típico, ó. Imagina que você tem uma sapata, só que você não conseguiu escavar pouco. Você teve que escavar um bom tanto até chegar aqui no solo, né? No solo mais rígido. O que acontece? Isso daqui tem um comprimento, L. Ele tem uma rigidez axial, chama de E, que é o material, a área. O que vai acontecer? A hora que eu pegar e for modelar essa tua viga, eu vou ter que pegar e colocar ali, não mais uma restrição que nem essa, que eu travava totalmente o deslocamento vertical. Agora eu travo ele mais parcialmente. E quem vai determinar isso daqui é esse K aqui. É a rigidez dessa mola. O que essa rigidez da mola quer dizer? Ela quer dizer, olha, se eu fosse lá e fizesse um ensaio em que eu fosse colocando o carregamento e fosse medindo o deslocamento, eu teria aqui uma função, nesse caso eu estou colocando o linear, em que o K é a rigidez dessa mola, tá? Olha, de fato aqui quando você tem EA, que é a rigidez axial, você simplesmente divide pelo comprimento, essa daqui é a tua rigidez axial. Outro caso que é comum é de você ter uma sapata, mas a tua sapata não está sobre um solo rígido. Então o que vai acontecer? Esse solo vai se deformar um pouco. Você na verdade vai analisar aqui o bulbo de tensões que vai se formar aqui nessa região, tá? Tem toda uma teoria para isso. Eu estou fazendo aqui uma pequena introdução. Eu peguei e voltei lá nas minhas aulas de Max Solos e eu peguei e fui ver aqui. Para uma sapata de 1 por 1, 3 metros, 3 metros, vai ser esse bulbo mais ou menos, eu peguei uma argila e calculei qual seria essa rigidez, tá? Esse K. Só para te dar um número e para você ter uma ideia. Então, esse K eu peguei e encontrei que ele seria em torno de 1.500 kN por metro. Então, como você está falando de rigidez à translação, né? Força e deslocamento. Então, para cada 1.500 kN vai deslocar 1 metro. Talvez o pessoal ainda tenha um pouco de dificuldade de ver em kN, tá? Vamos pensar se isso daqui é a mesma coisa que 150 toneladas metro, tá? Olha, isso aqui é um jeito muito fácil de pensar nisso daqui. Imagina o seguinte, se eu pegar e empilhar, não um, não dois fusquinhas, um em cima do outro, 150 fusquinhas, um fusca é igual a uma tonelada, eu conseguiria pegar e deslocar isso daqui de 1 metro. Então, eu preciso de 150 fuscas para isso daqui descer 1 metro, que é um número razoável aí para deslocar 1 metro. E com isso, ó, o que eu fechei com vocês? Eu fechei esse daqui, que é igual ao anterior, né? Então, tenho molas de translação. Veja que aqui embaixo eu coloco rígido, porque essa mola de translação tem que estar ligada a um ponto rígido. Então, molas de translação, engaste, aparelhos do segundo gênero, apoio do segundo gênero com molas de rotação e também apoio do segundo gênero e do primeiro gênero. E agora você sabe do que é, o que a gente simboliza com todos esses apoios que a gente vai estar trabalhando. Muito obrigado!